Aqui, filho, aqui. É só baixar. Tá, tá, tá. Vem. Buxa a barriga. Vou coxorre. Alô! Não, vamos cantar o que ele está apagado, o que ele está cedo. Já falta o seu quilato. Apareceu mágoa. Vamos lá. Um, dois, três. Valência a você, nessa marca perigua, e na felicidade, nos anos de vida. Valeu isso a você, nessa marca perigua, e na felicidade, nos anos de vida. Como é que é? É Piggy, é Piggy, é Piggy, é Piggy É um ar, é um ar, é um ar Há lá em um convidado, convidado Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Conrado vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se amanhã sai querer Vou pegar lá na mão também Vai, vai depender aqui, ó Ah, filha, não dá Segundo Só dá assim, dá o seu saco Ah, pode ser assim 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 Oi, Pisa É difícil, né? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Não, não 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 Obrigado.